A Marie tem a nova sandalinha da Barbie Que veio com um reloginho que divide em dois Ela deu metade para sua melhor amiga A Luísa também fez a mesma coisa A Carol também E a Sofia também Quem é essa tal amiga delas? Barbie Best Friends, sandália nova pra você Reloginho novo pra você e sua melhor amiga A CIDADE NO BRASIL